A CIDADE NO BRASIL Ao lado de quem te ensinou a amar e a ser amado? Esqueceste os golos que te fizeram saltar, que te roubaram a voz, que te fizeram sonhar? Já esqueceste quem te ensinou o que é ser distinto? Ou esqueceste o que é honrar uma história que te ensinou que para ganhar é preciso lutar? Ou talvez estejas a esquecer que há a batalha do Jamor para vencer? E que não é só no passado que a Europa tem o teu nome gravado? Ou preferes desistir? Esquecer que há uma honra a defender? Porque esta é a nossa hora de descobrir quem é leal De lembrar que só o Sporting tem no seu nome Portugal Porque este é o momento de dar à lealdade um sentido De aceitares viver a honra para que foste escolhido Para que hoje possas acreditar que não há força maior Que o coração que te faz gritar O rugido que vem de longe recordar que se és leão Não choras quando estás a perder Mas que lutas até morrer E tu, tens coração de leão? Outro Outro Outro